E será realizado a partir do dia 29 de maio, em Caratinga, um leilão online de veículos apreendidos. No total, vão ser leiloados mais de 200 veículos entre carros e motocicletas recuperáveis e sucatas. O delegado de Polícia Civil, Nilson Belmiro, tem outros detalhes. Esse leilão vai ter início agora no dia 29 de maio e vai encerrar no dia 22 de junho. Essa longa duração é porque é um leilão online. Desde meados do ano passado, que os leilões do Detran passaram a ser feitos só na modalidade online. A gente não tem mais leilões presenciais. As pessoas acessando o site do Detran poderão se cadastrar e participar dos leilões. Nesse caso, nós temos 221 veículos, dos quais 87 são sucatas. Nesse caso, sucata, não é qualquer pessoa que pode participar. São empresas credenciadas do ramo. No caso, o leilão tem o objetivo de promover esse desvaziamento dos pátios, já que, em se tratando de infração de trânsito, a partir de 60 dias, se o proprietário não regularizar esse veículo, ele pode ser encaminhado a leilão para que sejam abatidos os débitos existentes no cadastro. E até mesmo por uma questão ecológica, porque esse veículo volta à circulação, ele vai ser útil para aquele adquirente, enquanto que ele permanecer no pátio, se deteriora, pode gerar até poluição, propagação de vetores, de doenças, tudo isso. E aí